O que é o Jornal do PNIL? O oferecimento da Office Informática, Speed, sim, é claro, olha também, Restaurante Fênix, Lava Jato do Joãozinho, Lírios Hotel, Academia Boston Fitness, Apro Soja, Mato Grosso, também Sonata Musical, Empório, Grilmar, Mitaria, olha também, Cometa Peças Agrícolas, Sonata Musical, Primatec Telecom, Pame Vita Bagueteria, está no ar o meu, o seu, o nosso jornal, o PNIL, está certo? Vamos de notícia, vamos de informação, olha, soletrando, M-A-T-O-R-O-S, o que é isso? Ah, adivinha, não é o Charlão? Vamos lá, com o G1, Mato Grosso do Sul, isso mesmo, olha, a ação do Garras, cumpre mais de quatro mandados de prisão contra grupo, escravizou, que escavou, aliás, o tônio de setenta metros e fugiram, né? Olha isso, hein, tinha até ventilador para os caras não passar calor, 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 calor. A Polícia Civil prendeu mais um integrante da quadrilha que investiga aí a tentativa de furto ao cofre da Central Administrativa do Banco do Brasil, em Campo Grande, hein? A equipe da Delegacia Especializada em Repreensão a Roubos de Bancos e Assaltos, e ainda sequestros, garras, com apoio do Ministério da Justiça, obteve na capital e litoral paulista, para cumprirem os mandados, hein? Agora estamos em fase de analisar o material coletado nestas buscas e verificar se há mais participes no crime. A prisão preventiva deles foi decretada pelo juiz da vara, né, da segunda vara criminal da cidade de Campo Grande, afirmou ao G1 o delegado João Paulo Sartori, ele é adjunto do Garras, hein? Os policiais deflagraram neste final de semana e também a segunda etapa da operação denominada Eu Faracto. Além de Mato Grosso do Sul e São Paulo, eles também cumpriram mandados em Santa Catarina e no estado do Rio Grande do Sul. Com as investigações, a polícia descobriu ao menos 20 envolvidos, divididos aí em 4 núcleos para distribuição de tarefas e funções na organização criminosa, ou de demanda de seus serviços, de acordo ainda com a polícia. Olha, a polícia conseguiu também prender em flagrante parte destes envolvidos no dia 22 de dezembro do ano passado. O grupo estava em um galpão na rua Alegrete, esquina com a rua Buriti, no bairro Monte Castelo, viu? Um dos coordenadores com o apelido de Velho, é o suspeito, que foi preso em Marília, no interior de São Paulo. A polícia ainda ressalta que este homem estava com documentos falsos, né? Em desfavor dele. Olha, em desfavor dele aí existem ainda mais de 28 anos de prisão pela prática de crimes de roubo a banco e formação de quadrilha, tá? Agora são meio-dia, meio-dia e mais nove minutos, né? Meio-dia e nove, uma boa tarde para você, um bom almoço, boa terça-feira. Lembrando aí, né, que nós estamos com o coronavírus atacando aí em todos os estados, né, Charles? Mato Grosso aí parece que já vai registrando aí supostos casos e por isso, gente, ó, lavar sempre bem as mãos, né? A todo momento, pelo menos 20 segundos com água e sabão, bem lavadinho ali, tá? Procurar não cumprimentar, não faz mal você não cumprimentar o amigo, o companheiro, diga apenas um olá, tudo bem, faz um sinal de joia, já está valendo, né? O importante é não ter esse contato para que a doença não se, né, vá se transmitindo caso alguém esteja contaminado, tá? É muito importante que a gente mantenha aí, né, pelo menos até este momento o não contato, tá? Vamos agora ao G1 Santa Catarina. Olha, efeito coronavírus, campanha de vacinação contra a gripe é antecipada e deve-se iniciar no dia 23 deste mês no estado de Santa Catarina, tá? Olha aí, a prevenção contra a gripe, já que muitos dizem que o coronavírus se trata, né, de uma gripe, né, tem os mesmos sintomas de uma gripe, não é mesmo? Olha, a campanha nacional de vacinação contra a gripe, a influenza, será antecipada neste ano por causa da pandemia do coronavírus. A imunização que costuma ser feita somente em abril vai começar no dia 23 de março em Santa Catarina e demais estados e terminará no próximo dia 22 do mês seguinte, hein? Olha, o dia D será no dia 9 de maio neste ano. Olha, serão também incluídos nos grupos prioritários adultos de 55 a 59 anos de idade. Em Santa Catarina, o público alvo é de 2.271.314 pessoas e a meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário, hein? A vacina contra a gripe não imuniza a população contra o coronavírus, mas é uma estratégia do governo federal para ajudar no diagnóstico do Covid-19, né? Porque os sintomas das duas doenças são muito parecidos, explicou ainda a Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina, tá? O Estado vai receber 2.570.800 doses da vacina trivalente que protege contra o vírus H1N1, H3N2 e o vírus do tipo B. Porque crianças vacinadas pela primeira vez vão receber ainda duas, né? Com intervalo de no mínimo de 30 dias entre elas, tá certo? Vamos seguindo. Segue por aqui o Jornal Operilus, primeira edição. A você, amigo e amiga que está na sintonia, nosso muito obrigado. Alô, Raíssa, Natália e Lucas, que estão ligadinhos junto com a gente lá no bairro residencial Padre Ernesto Costa. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho, tá? Seguindo com o G1 Mato Grosso do Sul, olha, sobe para 4 os casos confirmados do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Olha só, hein? Mato Grosso do Sul já registrando 4 casos de coronavírus. Subiu para 4 casos de coronavírus confirmados em Mato Grosso do Sul. De acordo ainda com o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, divulgado ontem, segunda-feira, todos eles registrados na cidade de Campo Grande. Segundo a Secretaria, são 88 casos notificados no Estado, destes 33 são suspeitos, 41 descartados e 10 excluídos. As primeiras confirmações do coronavírus foram aí divulgadas no último sábado. E as duas pessoas, sendo um homem e uma mulher de 31 e 23 anos, respectivamente, tiveram amostras colhidas e deram positivo para o Covid-19 no Laboratório Central de Mato Grosso, hein? O Ministério da Saúde divulgou também, ontem, segunda-feira, um novo balanço dos casos confirmados do novo coronavírus. São 234 casos no Brasil, né? Além disso, o balanço tem os seguintes destaques, tá? 234 casos confirmados, eram 200 no último domingo, né? Olha, 2.064 casos suspeitos, 1.624 casos descartados, transmissão comunitária em São Paulo e também no Rio. 18 pessoas estão hospitalizadas, ou seja, 7% do total. São 152 casos confirmados em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro. Ao todo, 15 estados e o Distrito Federal tem casos confirmados atualmente e a idade média dos infectados é de 40 anos, ok? Vamos seguindo então, seguindo por aqui agora são meio-dia e 15 minutos, meio-dia e 15, vamos para mais informações desta vez com o G1 Santa Catarina. G1 Santa Catarina, chuva, derruba, árvore e carro fica suspenso no norte de Santa Catarina. Olha lá, um temporal que atingiu Santa Catarina e também o estado do Paraná. Daqui a pouquinho tem informação lá do Paraná, a gente ficou sabendo aí que teve temporal também no estado do Paraná, tá? Desta vez em Santa Catarina, o fato ocorreu na cidade de Joinville. Uma forte chuva acabou caindo na tarde de ontem, terça-feira e causou aí transtornos, causou transtornos nas cidades de Santa Catarina. Entre elas, Joinville, no norte do estado, aonde um carro chegou a ficar suspenso depois da queda de uma árvore, hein? Olha, também foram registrados ocorrências que provocaram problemas no trânsito. Em Joinville, segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada no pátio de uma empresa do bairro Aventureiro. Com a queda de uma árvore, um dos carros que estava estacionado ficou suspenso após, nas raízes, né? Se desprenderem do solo. Também houve ainda registro de destelhamento de casas e galpões na região. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Já em Campo Alegre, também em Santa Catarina, houve registro de queda de árvores no quilômetro 46 da SC 418 em Campo Alegre. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda de uma árvore de aproximadamente 40 metros de comprimento interditou totalmente a rodovia por volta das 4 horas e 45 minutos, hein? A polícia militar rodoviária e uma retroescavadeira da prefeitura acabou sendo utilizada para retirar o tronco e os galhos do trecho, segundo o que passou a polícia militar rodoviária, né? Os bombeiros também atenderam a uma ocorrência no bairro Industrial, próximo à Banca do Nardo. Ok? Vamos lá, então. Seguindo. Olha, meio-dia. Segue o Jornal Perilhos. Este é o nosso primeira edição, tá? Agora, meio-dia e 17, acerte o seu redondo aí, tá bom? Vamos lá para o G1 Paraná. Olha só, a polícia civil faz operação e mira suspeitos de envolvimentos em triplo assassinato no Parolin, em Coritiba. Isso mesmo, né? Olha lá, hein? Bem, a polícia civil tenta, nesta terça-feira, prender em Coritiba os suspeitos de envolvimento em um triplo assassinato que aconteceu em janeiro, no Parolin. A operação é realizada no mesmo bairro onde houve as três mortes. Olha, os policiais cumprem 12 mandados judiciais, 5 de prisão temporária e 7 de busca e apreensão. Até as 7 horas e 15 minutos, segundo ainda a polícia, 2 dos alvos tinham sido presos, viu gente? Olha, cerca de 80 policiais da Divisão Estadual de Narcotráficos, o DENARC, e também do Grupamento de Operações Aéreos, o GOA, participam da ação. Os alvos são suspeitos de envolvimentos em um triplo homicídio que aconteceu no último dia 20 de janeiro, em uma casa onde funcionava um ponto de venda de drogas. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por uma disputa pelo controle do tráfico de drogas na região, viu gente? Olha, mas agora chegou a hora da gente falar do aplicativo da TV UP, da Rádio UP, melhor dizendo, você pode estar entrando lá no Google Play e baixar o aplicativo. Olha lá, em Rádio UP, tocando as músicas 24 horas, todos os gêneros, ou você pode ainda entrar lá no www.radioup.com.br e pode estar aí acompanhando também a Rádio UP, tá? Ou baixe o aplicativo, muito leve, você não precisa sair do Zap, nem do seu Facebook para curtir ou ouvir aí a Rádio UP, ok? Baixe o aplicativo no Google Play. Agora, meio-dia e 20, meio-dia e 20, nós vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. Já, já voltamos. Primatec, uma empresa especializada na área de internet. Há oito anos, atuando no mercado de Primavera do Leste, trazendo inovações e conectando você ao mundo, distribuindo e implantando a tecnologia da fibra ótica. Com sua sede localizada na Avenida Campo Grande, número 930, no centro de Primavera do Leste, a Primatec tem um atendimento personalizado e preparado para todo o segmento familiar, comercial e empresarial industrial, levando a todos a melhor conexão da região. Além disso, disponibiliza de toda uma estrutura e material de ponta, para uma rápida e segura instalação, com colaboradores capacitados para levar a fibra ótica a qualquer local e situação de demanda. Primatec, inovação e tecnologia, levando fibra ótica a qualquer lugar. Primavera do Leste conta com uma empresa com profissionais especializados em suspensão, motor, câmbio, freios, injeção eletrônica, ar-condicionado, parte elétrica, alinhamento, balanceamento e mecânica em geral. Além disso, aqui você conta com um serviço de resgate 24 horas para todo o estado do Mato Grosso e Brasil. Speed Racing, Avenida São Paulo 370, no Jardim Riva. Telefone 3498 1041, em Primavera do Leste, Mato Grosso. Sabe aquela comida feita com muito carinho pela sua mamãe? Aqui no Fênix Restaurante você encontra, vem almoçar junto com a gente, self-service, marmitas, marmitex, comidas por quilo e aquele atendimento de família para família. Ah, e não se esqueça, todos os sábados servimos aquela deliciosa feijoada já tradicional do Fênix Restaurante. Anote o nosso disco entregas mais quentinho da cidade, 996035963 ou ainda 34973738. Ou se preferir, venha nos visitar, Avenida Porto Alegre 226, no centro da cidade, Fênix Restaurante. Hum, que delícia! Panevita Bagueteria, pães quentinhos já a partir das 5h30 da manhã. Café expresso, cappuccino, ovos mexidos, omeletes, seu lanche rápido para você começar bem o seu dia. Panevita Bagueteria, aceitamos pedidos de bolos e salgados para festas em geral. Além disso, você encontra opções saudáveis e saborosas de sucos e lanches, babioca, pães de queijo, pão doce, cafés da manhã para a sua empresa. Panevita Bagueteria, há mais de 18 anos em Primavera do Leste. Avenida Cuiabá, 905 do Centro. Telefone 3498-5924 ou 99611-8969. Boa tarde, meio-dia e 24. Nós já voltamos com o Jornal Up News aqui pela TV Up, primeira edição. Nós vamos agora até o site Norte e Noroeste, tá? Olha, Vendaval derruba 18 árvores e 12 postes na cidade de Maringá, no estado do Paraná. Ok? Olha, o Vendaval causou muitos estragos em Maringá, no norte do Paraná, ontem. Ontem, segunda-feira, 16 de março, tá bom? Olha, de acordo ainda com a Defesa Civil, gente, caíram cerca de 18 árvores e 12 postes. Imagina a força do Vendaval, né? Ventos fortes, hein? As ocorrências foram registradas no centro da cidade e também na Vila Operária e Zona Sul também da cidade. Quatro carros ficaram danificados em razão dessas quedas de árvores e postes. Em um dos casos, os ocupantes de um veículo atingido por um poste na Avenida Brasil tiveram que esperar a Companhia Paranaense de Energia para desligar a energia para eles saírem do carro. Conforme ainda a Defesa Civil, apesar dos estragos, ninguém ficou ferido, tá? Olha aí, desculpa, olha aí, portanto, você acompanhou esta notícia de ventos fortes, né? Bastante lá em Maringá, né? Segue com o G1 Oeste e Sudoeste e Coronavírus novamente. Olha, governo paraguaio restringe circulação de pessoas e veículos das 8 horas da noite às 4 horas da manhã. O governo paraguaio decidiu restringir a circulação de pessoas e veículos em cidades do país das 8 horas da noite às 4 horas da manhã. A medida começa a valer ontem, né? Desde ontem já. Olha, e tem como objetivo a prevenção do novo coronavírus segundo o Ministério do Interior, hein? Conforme ainda o Ministério, quem não cumprir a determinação pode ficar preso de 12 a 18 meses ou pagar multa de 8 milhões a 40 milhões de guaranis, que é o equivalente a 5 mil reais e 300, né? Ou até mesmo 26 mil. Olha, de acordo ainda com o governo, a medida trata-se de uma restrição e não é uma proibição. Por isso, será permitido o deslocamento de pessoas que justifiquem a circulação nas vias públicas. A fiscalização será realizada pela polícia paraguaia. Fronteiras com o Paraguai. De acordo ainda com o governo paraguaio, as fronteiras serão fechadas parcialmente e de forma gradativa por 15 dias. A medida foi anunciada no último domingo. A partir desta segunda-feira, não estão sendo permitidas a entrada de estrangeiros no país. O governo paraguaio publicou ainda um decreto de quarentena no dia 10 de março, com uma série de medidas para serem aplicadas no país, segundo ainda o Ministério do Interior. Até nesta última sexta-feira, dia 13, havia seis casos confirmados de coronavírus no país. Olha, o governo suspendeu ainda as aulas e qualquer evento com grande aglomeração de pessoas em todo o país por duas semanas. Olha, parabéns aí ao Paraguai, ao governo paraguaio, pela iniciativa. Muito interessante. O Brasil também deveria fazer a mesma coisa. O Brasil é um país muito grande e nós deveríamos fazer o seguinte, né? A proibição, o fechamento das fronteiras de todos os estados. Você está em Santa Catarina, você vai permanecer lá, não vai sair de lá. Você fica na sua cidade, quietinho lá. Cada um na tua cidade, cada um no teu estado também, né? Para que não ocorra mais a transmissão, para que não aumente, não é mesmo? Vamos seguindo? Tudo certo com o áudio, Charlão. Beleza? Ok? Vamos lá. Meio-dia e 28. Vamos à próxima notícia. G1 Norte e Noroeste. Operação apreende aviões, agrícolas e peças de aeronaves avaliadas em 3 milhões na cidade de Andirá. 3 aviões agrícolas e dezenas de peças de aeronaves irregulares avaliadas em 3 milhões de reais foram apreendidos em uma operação realizada no aeroporto municipal da cidade de Andirá, no norte do estado do Paraná. Olha, a ação foi deflagrada pelas polícias civis do Paraná e também do Mato Grosso do Sul, no último dia 10, mas foi divulgada somente agora. As apreensões foram realizadas com apoio da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e também ainda com o objetivo de apurar a adulteração de sinais identificadores de aeronaves e a realização de serviços de manutenção clandestinos, hein? Segundo ainda a Polícia Civil, as peças apreendidas tinham indicativos de que não passaram por controle da ANAC. Os donos dos aviões e peças apreendidas podem responder pelos crimes de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, atentado à segurança aérea, falsidade ideológica e também associação criminosa, tá? Meio dia e trinta, meio dia e trinta. Nós vamos aí a mais informações agora pelo site G1 Goiás, tá? A você que está nos acompanhando, um bom almoço, uma boa tarde para você de terça-feira, ok? G1 Goiás, motorista de caminhão, morre após bater contra a árvore na BR-452. Isso mesmo, olha como ficou aí o caminhão, né, após ele bater contra uma árvore. Um motorista de caminhão morreu em um acidente na BR-452, já próximo à cidade de Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. Segundo ainda o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro Juarez Gomes, de 51 anos, perdeu o controle do veículo, saiu da pista, tombou e bateu contra uma árvore. O acidente aconteceu na madrugada desta última segunda-feira. Com a força da batida, o tronco da árvore caiu e destruiu a gabine do veículo. O motorista que estava dentro não resistiu e morreu no local. Segundo ainda o inspetor Newton Moraes, da PRF, o caminhoneiro estava sem cinto de segurança e dormiu ao volante. O motorista carregava material metalúrgico, que seria usado em uma usina de açúcar, né. Olha, ele saiu de Rio Verde, Goiás, com destino à Itumbiara, Itumbiara, perdão, comentou aí, portanto, Newton, hein. Vamos agora a um breve intervalo, Vapt Vapt, já já voltamos. É, pra mim, o maior interesse é estar em contato com os produtores agrícolas, saber o segredo do sucesso e saber também o que pode ser melhorado. A gente vem aqui muito mais pra aprender e pra estar em contato com esse setor pujante do Brasil. O agronegócio é a locomotiva da nossa economia. Esse evento, obviamente, onde vem gente do Brasil todo pra tomar conhecimento até de novas tecnologias, troca-se informações e se busca mais produtividade e maneiras de driblar os problemas que nós enfrentamos. Farm Show, o show do agronegócio. Farm Show, o show do agronegócio. A gente tem uma linha agrícola imensa, parte de colheitadeiras, tratores, lubrificantes, pra caminhão, pra carro também, até pra mola, parafusadeira, maquita, serra elétrica, linha profissional e a linha roda. A Tramontina, ela dá garantia vitalícia em qualquer ferramenta que for que quebrar, desde que seja no aperto manual, chave de fenda, uma chave de boca. Temos também a linha de lavagem, limpeza dos maquinários, linha de polimento, cortador de grama elétrica, ador de grama a combustão, sofrador, toscerras, manguilhas de irrigação, pra jardinagem, tem enrolamento de todos os equipamentos aí, desde uma máquina agrícola até uma simples bicicleta. A Cometa Peças Agrícolas fica na rua Rio de Janeiro, 1445, em frente à rotatória que vai pra Paranatinga, 3498-1217. Você, amigo, também pra Cometa Peças Agrícolas, aonde você encontra tudo o que você precisa. A Academia Boston Fitness Clube Aulas de musculação, aulas de ritmos, aulas de circuito funcional, personal trainer, equipamentos de ponta e preço justo. A Academia Boston Fitness, te auxiliando na busca da boa forma, e do corpo perfeito, e de uma vida saudável. Aberto das 5 horas da manhã até as 10 da noite, não fechamos para o almoço. Foco, determinação, força, otimismo, motivação, dedicação, persistência. Rua Piracicaba, 427, no centro da cidade. A Office Informática, manutenção em notebooks e informática em geral. Manutenção em notebooks e computadores, manutenção em celulares, formatação, xerox, redes wireless, assistência técnicas e acessórios para celulares. Tudo o que você precisa, você encontra na Office Informática, com profissionais capacitados para melhor lhe aprender. Faça-nos uma visita na Avenida Inácio Castelli, número 149, no bairro Castilândia. Anote o nosso telefone, 34987252, ou ainda, WhatsApp 996412025. Dia 36, voltamos. Já estamos de volta com o Jornal Perilso Edição, nesta tarde de terça-feira. A você, amigo e amiga, que está na nossa sintonia. Nosso muito obrigado pela atenção e pelo carinho da audiência, tá? Olha, vamos até o site G1 Minas Gerais. Bandidos fazem clientes e funcionários de boate reféns em São Gonçalo do Rio Abaixo. Olha isso, olha a informação que chega por aqui, viu? Assaltantes fizeram clientes e funcionários de uma boate reféns em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais. Na fuga, a polícia militar conseguiu prender parte da quadrilha. Os criminosos usaram, segundo ainda a polícia, uma arma e três réplicas. Eles chegaram ao local em um veículo roubado e se passaram por clientes. Os bandidos anunciaram o assalto, agrediram os frequentadores e roubaram mais dois carros, dinheiro e celulares. Viu, gente? Olha, os suspeitos fugiram dos três carros roubados. A PM foi acionada e conseguiu interceptar um dos veículos já na cidade de Belo Horizonte. O veículo foi abordado na avenida Cristiano Machado com dois autores. Foi encontrado ainda um revólver e três réplicas de arma de fogo. Durante diligências, encontramos mais dois indivíduos que estavam omisiados no centro da capital, disse ainda o tenente Fabrício Mello. Com eles, a polícia encontrou drogas, parte do dinheiro roubado e celulares. Um quinto integrante da quadrilha se encontra desaparecido. O cara sumiu no mapa, ok? É, mas não é pra menos, né? Vamos aí, agora são meio-dia e trinta e oito. Boa tarde a você, amigo e amiga. Seja bem-vindo. Esta é a TV UP feita para você. Vamos ao G1 Goiás agora? Olha, suspeitos de matarem dono de distribuidora morrem em troca de tiros com a polícia militar em um motel da cidade de Aparecida de Goiânia. Inclusive, nós temos um vídeo que mostra o momento da ação dos bandidos, né? Olha, três, dois, cinco homens suspeitos de assassinarem dono de uma distribuidora de bebidas morreram em um confronto com a polícia militar em um motel na cidade de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da grande capital. Segundo a polícia, quando foram mortos, eles estavam comemorando o crime junto com garotas de programa. Os outros dois suspeitos não foram localizados pela polícia. Miguel Reiner da Silva, o dono da distribuidora, foi morto por criminosos mascarados no início da tarde deste último sábado, 14 de março. O fato ocorreu no Jardim Belo Horizonte, na cidade de Aparecida de Goiânia, tá? Olha, nós temos um vídeo aí que mostra os homens descendo de um carro, todos eles mascarados e fortemente armados para matarem o dono desta distribuidora, né? Momento em que aconteceu aí por volta das 10 horas do último sábado, hein? Vamos acompanhar aí, gente? Você vai acompanhar agora, Charles? Não pode soltar, Charles. De boa, de boa. Olha, já desce, meu moleque. Que mordeu. Vai lá, vai lá. Já desce, já desce. Olha, ainda segundo o tempo, O delegado Eduardo Rodovalho, quando a polícia chegou ao motel, identificou que os criminosos estavam em duas suítes, com garotas de programa, que foram liberadas. Dois deles, que dividiam uma das suítes, foram mortos ainda dentro do quarto. Outro suspeito, que estava em um quarto, tentou fugir, mas entrou em confronto com a PM. E em uma rua que fica atrás do motel, ele foi baleado e chegou a receber socorro médico, mas morreu no local, disse também o delegado, né? De acordo ainda com o delegado, os outros dois suspeitos que participaram do crime, não foram localizados, mas possivelmente também estavam no motel, né? Está aí, portanto, a polícia de Goiás, né? De Goiânia aí, do estado de Goiás, dando resposta a esse crime bárbaro. Olha lá, o momento em que eles chegam, né? Sem dó e nem piedade, fortemente armados e matam o dono desta distribuidora, ok? Meio-dia e quarenta e um, para você que acompanha, obrigado. Segue, vamos ao G1 Minas Gerais, coronavírus. Deportados que chegarem dos Estados Unidos, deverão ficar em quarentena, diz governo de Minas Gerais. O governo de Minas Gerais anunciou ontem, segunda-feira, que os deportados que chegarem dos Estados Unidos ao aeroporto internacional de Belo Horizonte, ou em confins, melhor dizendo, na região metropolitana, deverão ficar em quarentena por quatorze dias, tá? Os americanos enfrentam ainda uma crise com quase dois mil casos de Covid, ou seja, o coronavírus, né? O Brasil tem cerca de duzentos e quarenta confirmações, hein? Minas Gerais tem seis casos, um deles em Belo Horizonte. Mais de cinquenta pessoas desembarcarão, nesta tarde, no novo voo com deportados dos Estados Unidos. Agora já são mais de seiscentos os brasileiros que foram expulsos e chegaram no aeroporto de confins, tá? O governo de Minas Gerais disse também que a recomendação é do Ministério da Saúde, gente. Próxima informação, próxima notícia, vem pelo G1 Maranhão, dessa vez. Por causa de chuva, cratera de oitenta metros se abre em rodovia no Maranhão. Olha lá o tamanho! As fortes chuvas que atingem o estado do Maranhão tiveram grandes consequências na manhã desta terça-feira, quando a BR-222 precisou ser interditada por completo pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, após uma cratera se abrir em um trecho do quilômetro seiscentos e sessenta, onde o asfalto cedeu para contornar a situação, equipes do DENIT interditaram os dois sentidos da rodovia na área urbana do município de Açailândia, local conhecido como Rio do Quarenta. A estimativa da extensão do corte da BR-222, neste ponto, é de oitenta a cem metros, com uma altura de cinco metros, viu, gente? Olha só, hein? Que coisa, né? Olha, gente, fica por aqui esta edição do nosso jornal Up News. A todos os amigos e amigas, nosso muito obrigado pela companhia. Que você esteja uma boa terça-feira. Você tem aí, né, melhor dizendo, uma boa terça. Por aqui ele, Charles Rian. É claro, né, sobre a direção geral de Lani Sampaio, este programa, Adriano Grânima e eu, um grande abraço, a gente se vê. Tchau.